Portal Rodão do Madeira Saudade da dor A meu coração E se tu não tem pague A minha amiguinha Sinto minha alfim E saudades da amiguinha E volta, volta O seu vaque Amor, volta O seu da dor E amor, volta O seu vaque Amor, volta Olha a pegada aí Pior que carregido capaz É não te ver O negrinho em saudades Despeita cachaça E hoje eu vou beber Bom, lembrando de você Saudade da dor A meu coração E se tu não tem pague E saudade da amiguinha E volta, volta O seu da dor Amor, volta O seu galê E amor, volta O seu vaque Amor, volta O seu vaque E amor, volta Amor, volta Eu conheci uma americana Para a maquinha Ela falava Quando tem dia Faz uma hora de conversa A minha amiguinha Ela me falou Mas ela me falou Conheci uma americana Para a maquinha Ela me falou Ela fala assim E não tem dia Faz uma hora de conversa Ela se Faz uma hora de conversa Faz uma hora de conversa Faz uma hora de conversa Se é pro Brasil Sente uma pegada Comigo Para mim Quero sim Quero sim Eu disse para mim Para mim Quero sim Quero dançar contigo menina A noite inteira Fica com você Um florzinho Você balança Fica com você Eu quero dançar A noite inteira Para o som Eu vou com ele Vem sumir Então Vem Bora cá E não fizeram aí Ó Eu disse para mim Para mim Quero sim Quero sim Eu disse para mim Para mim Quero sim Quero sim Olha só Portal Forrozão Do Madeira Feita a pegadinha Comigo aí Cê tá com o sinal Reiciar Ó Roda o bebelão Olha sim Vai Vem comigo Vem comigo Vem comigo E tá Dia tem um mês Ó Caraca Tem um baralho Vou mostrar pra você Ó Para os homens E tá Dia tem um mês Ó Caraca Tem um baralho Vou mostrar pra você Ó Para os homens Pegando derrubando Um pouco Pelo Derrubando Um pouco Pegando Derrubando Assim ó Só no Só no meradio 30 dias tem um mês, 30 dias tem um bará Vou mostrar pra você como o pago vai usar um mês de maio 30 dias tem um mês, 30 dias tem um bará Vou mostrar pra você Vou pegando o derrubou, vou comendo Vou pegando o derrubou, vou comendo Oh, é o carro que é o Pão Conte o milhão Oh, é o carro que é o Pão Conte o milhão Oh, pega do terra o barzinho Só não sou, sou não быть Tchau Achou aí! Você uma vez comigo, meu 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 Eu já vou lembrar do que eu empurro a madeira Eu empurro a madeira Eu empurro a madeira Meu amor levanta os quartos Que eu empurro a madeira Eu empurro a madeira Eu empurro Você que tá de branco vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Você que tá de branco vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar Você que tá de branco vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Vai entrar na madeira Você que tá de preto vai entrar na madeira, vai entrar na madeira, vai entrar Você que tá de azul vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Até o orelha vai entrar na madeira, vai entrar na madeira Você que tá sentado vai entrar, vai entrar na madeira Ele dá pra roda, Madeira Olha a pegarinha Mais uma bagunça É forrom a noite inteira, Porrosa onde tenho Quero ver você, Aqui é show É forrom a noite inteira, Porrosa onde tenho Aqui é show E me chamo pra dançar É forrom a noite inteira, Porrosa onde tenho Quero ver você, Aqui é show É forrom a noite inteira, Porrosa onde tenho Aqui é show E me chamo pra dançar E me chamo pra dançar Me chamo pra dançar Me chamo pra dançar Portal Forrosão do Madeira E me chamo pra dançar 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 Música Uma pegada, pegada aí, ó Um, dois, cinco, um, meio Música Os seus bailoninhos sentem pra casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrazar, olê Você é meu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Vai cuidar pra mim, por que me derrubou Uma nota que diga, já não vou voltar Para escutar sua vida Onde minha de calo rasga Eu quero E eu vou gritar pra tu Eu disse, água, essa noite Eu disse, tem que acabar essa noite É, na canzinha Tá sendo tudo gravado, ó, viu, hein Vamos lá Vem, seus bailoninhos sentem pra casa Aqui não consigo te ver E meus amigos já estão na balada O senhor não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Chega pra cá, gente, você vai no TV Importa o que diga, já não vou voltar Morito solteiro, eu vou gritar pra todos Como é assim, ó Vem, caba, essa noite Ai, oi Vem, caba, essa noite Essa noite, eu disse, vem, caba, essa noite Bora, bezoca Vem, caba, essa noite Vem, caba, essa noite E tem, tem, caba, essa noite Essa noite, eu disse, vem, caba, essa noite Vem, caba, essa noite Só vai dar, só vai dar Só vai dar, eu e você Só vai dar, só vai dar Só vai dar, só vai dar Só vai dar, só vai dar, só vai dar E você Vem, caba, essa noite Vem, caba, essa noite Vem, caba, essa noite Vem, caba, essa noite De coração, teu corpo, no teu corpo, desfilo de teu favor Bora, Thiaguinho! Vamos, irmão! Não vai dar, só vai dar e tem ginga em você Não vai dar, só vai dar, só vai dar, só vai dar em você Só vai dar, só vai dar, só vai dar em você Daqui a pouco tem fenomenal do Beiradão, hein, ó Chuto no da raizinha Paulo Henrique Moral, hein Não vai dar, só vai dar Só vai dar, só vai dar Vai, Thiaguinho! Rolá, Thiaguinho! Um, dois, vem comigo, que é? Vem aí, DJ, vem aí, DJ Toca, 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 toca outra vez E aí, DJ, e aí, DJ Toca, 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 toca outra vez Toca, 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 a galera dança sim, sua Toca, 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 toca ードadorair-se, enfim, Edward Vem assim, siga, sigo, cão Pão, tigui, 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 pão, ou辣? Vem dançando assim comigo o meu最aj round Chega junto, bora lá! Bora, seu santo! Ei aqui, DJ! Ei aqui, DJ! Toca, toca, toca outra vez! Ei aqui, DJ! Ei aqui, DJ! Toca, toca, toca outra vez! Toca, toca, toca! E toca, velha! A garneira dança sensual! Toca, 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 toca! Bora, vai lá! Bom, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, bom! Vem dançando, tá sem comigo, o meu piradão! Bom, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, bom, tiqui, bom! Rocha, se come que vem! Vem dançar, me dançar, vem! Bora comigo, bora comigo aí, ô, bora lá O porro som é bom, com lança de balada, com o meu nome do som E todo mundo doçando, o cantor agitando, vai até de manhã Pega chão amarrada e apego, chão amarrada e apego, meu São logo e descer, são logo e descer Pega chão amarrada e apego, chão amarrada e apego, meu São logo e descer, são logo, são logo e descer Porra, só o emo, o rosa de talantar O lugar lindo som, da cima e cedo delhar O reino a levantar, todo mundo dançando O cantor agitando É cachorro amarra de apego Oh, amarra de apego, men So love me desce, oh, Lord É cachorro amarra de apego, men Oh, amarra de apego, men Oh, love me desce, oh, love me desce, oh, love So love me desce, oh Barrocha comigo aí, oh Olha a pegadinha, olha a pegadinha da rei Seja pegado original Olá, Cuxi Fazia porra azul, menciclada, bolsa e Cuxi a noite inteira Olha a pegadinha A do jeito que a gente gosta A do jeito que a gente quer O porro som é gostoso O cheirinho de novo A do jeito que a gente gosta O porro som é gostoso O cheirinho de mulher Eu disse, ai, ai, ai Rolando o saco e não quer Eu disse, ai, ai, ai O porradinho de mulher Eu disse, ai, ai, ai Rolando o saco e não quer Agora vai Bora, seu santo Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá O porra som é gostoso Pode me tocar Bota pra lá, bota pra cá Bota pra lá, bota pra cá O porro som é gostoso Eu disse, ai, ai, ai Rolando o saco e não quer Eu disse, ai, ai É um gatinho de... Bora, pessoal, cá Eu disse, ai, ai, ai É um gatinho de mulher Quero ver comigo aí, ó Gente, a pegada Vai, ó Ela apareceu E o vídeo aquece pra valer Eu disse, oh, oh, naná Menina, como não se exaima E simplesmente linda, tô lá de frente e de trás Ela balança sem parar, vira como dança essa naná Ela é gostosa, chamosa, eu disse danço sem parar Ô naná, quero ver ela Eu disse ô naná, ô naná, ô naná Eu disse ô naná, eu disse ô naná Ô naná, ô naná, eu disse ô naná Ô naná O melhor forró do Leandrão, hein? E ela aparece e eu me enchece pra valer Eu disse ô naná, eu disse ô naná Eu disse ô naná, eu disse ô naná E ela como dança essa naná E simplesmente linda, tô lá de frente e de trás Ela balança sem parar, vira como dança essa naná Ela é gostosa, charmosa, eu disse danço sem parar Vamos lá, fazer de tudo um pouco Vamos lá, fazer de tudo um pouco Vamos lá, gostei com nós aí, ó Portal Forrozão do Madeira Bora lá, fazer diferente, vamos lá, gostei, hein? Vamos lá Arrançando pra valer comigo aí, ó Sente a pegada Arrançando pra valer comigo aí, ó Arrançando pra valer comigo aí, ó Arrançando pra valer comigo aí, ó Seu bala com te dá raizinho A pegada da Serena é essa aí, ó Ela não tá matando, nem roubando Só tá garantindo o pão Ele pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de vida sozinho É ele te ver, o retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal É porque nunca promulgo E ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de ser bis E você vai me entender E ela não é rapariga Ela não tá matando, nem roubando Só tá garantindo o pão Ele pediu sua opinião De cama em cama, espalhando carinho Tirando a carência de vida sozinho É ele te ver, o retorno garantido E ela não é rapariga É vendedora de amor E quem tá falando mal Ela não é rapariga Ela não é rapariga É vendedora de prazer Passa uma hora de ser bis Você vai me entender E ela não é rapariga E ela não é rapariga E ela não é rapariga Tem uma carta pra lembrar E tem um anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Olha agora Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei A que você não me lhe disse assim E deixou sempre a sonhar Olha agora Olha agora Eu preciso só saber Arrocha, vem! Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim com a razão Arrocha, vem! Essa noite de solidão Vem comigo aí, ó! Quero ver! Eu não me imaginava sem você Eu me queria Amor pra sempre E você e com carinho Me faz bem Quando não temo Vamos logo! Fico doente E você não existe Quem ia te ser Quem ia te amar Respiro Respiro! Ei! Vamos, brincando! A prazer e a tua vitima Me arrependo Você está sempre presente Na memória Quero eternizar no seu, a minha história Não me imaginava sem você, eu vim querer, a luta sem Gravando tudo ao vivo aí, esses cabelos pretos me faz ver Galera do paraíso, eu continuo aí Fico doente, se você não existe, queria me matar Quero te amar, eu respirei em você Fazer minha vítima, minha refe Você está sempre em desejo, a memória Vamos a ver Vamos lá, vamos lá, com o céu vivo Portal Forrozão do Madeira